Fala galerinha do youtube, muito boa tarde aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de framing pra play 4, estamos no salão, salão nos rebotes, vamos ver o que tem aqui olha os inimigos, e legal que você burra a cabeça olha os inimigos, a ideia de encher a barrinha era pra poder voltar mais vai lá, isso, pera ai cunheiro foi beleza superado Caralho, cara. De novo? De novo, cara. O que é isso? 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 Tô conseguindo, com muito sufoco, mas conseguindo. Vou aumentar a defesa da minha armadura. Eu vou aumentando. Opa! 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 O que é isso? O que é isso? Agora! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?